Marca aí pra nós cair Pra ver onde eu não vou cair Salve Mari, beleza? Vamos testar o Miguel aqui Eu acabei de comprar O Miguel é bom, pô É aquele açaí com o cozinho do botico do Miguel Vamos lá Tomara que dê certo Pode sim, claro Eu só vou trocar de emulador daqui a pouco Eu vou passar pra outro emulador Porque esse daqui tá bugando muito Mas pode sim, muito obrigado aí Depois eu dou uma passada lá na sua live E como é que você está indo? Tudo bem? Tá gostando da Nimo? Pretende fazer live direto? Agora eu tô usando o Nemu Nemu Mas eu uso o LD Player O Nemu buga mais É, não O LD Player buga mais O Nemu não buga tanto Mas sei lá Eu tô tendo umas lagadas loucas aqui, sabe? Parece que tá exigindo muito do meu PC Meu PC não é aquilo tudo Só tem pistola Carlinho Tem capa 3 aí Isso aí, pô Pegou capa 3 Eu tenho que achar uma arma, né? Pra mim, pô Ah, aqui, achei Tá doido, é? Eu já sou ruim Sem arma ainda E fudeu Você usa qual emulador, Mari? Caralho, ó O cara matou com tiro na cabeça de um Mumu Ah, esse Mumu é muito bom, né? Eu já usei ele Só que Ele não dá pra colocar o alto FPS Aí fica dando umas lagadas também Não dá, não? Eu tenho Até tenho aqui Que ele chama Nemu, né? Nemu, na verdade Nemu O nome dele é Nemu Oi Oi, oi O portão O portão Ah, portão, menina aí, gente Então Eu tenho até o instalador dele aqui no meu PC Só que eu achei que ele dá umas lagadas É muito bom A mira nem buga muito A mira raramente buga, não é? É isso que é foda, velho Eu vou jogar com os maluquinhos Eles no mútuo microfone Aí é foda Rosane Rosane Muito obrigado aí pelo follow Seja bem-vinda Bom dia Boa tarde Ah, sei lá É bom dia, bom dia ainda É bom dia ainda, galera Mais tarde Já que vai ter live de quem? Do mano Malkavia Boladão Doidão da cabeça Pô, aí eu tenho que mudar, né, velho Os maluquinhos ficam Aí não dá, né Cadê o PVP, mano? Tem 24 vivem e nenhum PVP, meu Acabei de ganhar uma no boy É pesado Você se sente à vontade jogando no Mumu Player? Você acha bom o Mumu? Eu joguei nele Eu já joguei em todo o simulador Que vocês já imaginarem na sua vida Todo o simulador Eu já baixei aqui e instalei Nenhum eu me senti confortável Pra jogar Free Fire Porque laga Não sei por que Diabos laga Um jogo que é de celular E meu PC tem bastante memória RAM Tem bastante tudo Meu PC tem vida própria As vezes deve ser essa vida própria dele aí Que ele tá com preguiça É PC preguiçoso A vida dele é ficar com preguiça E não rodar os jogos Só tô esperando meus doleta cair Colocar um webcam aqui Pra vocês ficarem rindo da minha cara Mas sem problema Nem ligo Testou todos? Qual você preferiu até agora? Foi esse Mumu? Então É porque Essa opção auto FS É bugada pro PC É bugado Porque eu testei aqui É bugado É um cara barril ali Não é não Tem uns caras que Tá dando umas travadinhas Travadas aonde? Quando? É... Quando cai em cidade grande Ou quando tá jogando em time? Porque o meu larga muito Opa, tiro, tiro Vamos lá ajudar o maluquinho Ah não, ele tava estourando O barril É... O meu larga muito Quando eu tô jogando em time Igual... Igual quanto a de duas pessoas Larga menos Mas quando eu tô em squad Larga muito Não sei se é porque Buga com o microfone do pessoal Aí larga Não sei Eu queria ter um celular bom Eita, eita meu amigo Aí você caiu Não, não morre Ah, os caras vão te matar Ele morreu pro barril? Ele morreu pro barril O animalzinho É, quando joga em time O animalzinho morreu pro barril É um animalzinho É um animalzinho Morreu pro barril Vou pegar aqui Opa, meu coletão Eu amei É, quando joga em time Dá uma largada Mas quando joga solo Roda numa boa Não roda? Roda bem, né? Vambora, carlinho Para de lutear Tá pegando medius kit Carlinhos É, não era pra ser tão bugado assim não Vamos embora, carlinhos Vamos embora Hum, uma snipe Eu nem queria, hein Quero fazer uma proeza com essa snipe Deixa eu guardar isso aqui Eu tô aí com pouca munição Pessoal, quem quiser jogar aí Só deixar o nick aí Ou me adiciona Que assim que terminar a partida Eu chamo, hein Tô jogando normal game Eu vou jogar ranqueada só solo, véi Porque tá lagando muito Jogando com galera Entendeu? Jogando com o time Mas quem tiver afim de jogar aí Normal game aí Pra zoar mesmo Só pra brincar mesmo Pode deixar o nick aí Que eu adicionei E a gente dá aquela zoada Ganha aí Uns boiá pesado Depois eu vou marcar com vocês aí Pra gente gravar um vídeo Só de zoeira, mano Todo mundo de lança Vamos rushar Até todo mundo tiver de lança Fazer um vídeo pro YouTube O bonde do lança Vamos ver se eu acho alguém aqui Me dá um tiro na cabeça Olha eu parando no meio de pique Ah, vai vendo Eu tô sem munição de AR, cara Eita, eita, eita Aí não, aí não Eu morri, cara Acabou a munição Opa, cara Ah, foi mal Ah, foi mal Tô sem munição Vamos, vamos Você tá morto, rapaz Você não me matou Vai morrer Agora ele vai morrer, galera Vai morrer Ai, meu Deus É isso É o gelo É o gelo É o gelo Me dando susto Jesus Vou abrir aqui Pra ver pra ele me atirar, ó Tô fingindo que eu não tô vendo nada Vem, vem, me atira Amor, meu filho Me atira Tô falando Não aguenta, não Nossa Coronha 3 Meu filho Agora vocês vão ter que aguentar a bala demais Pegar essa 12, né Porque tá no final da partida Os malucos rusharem em mim Eu vou ter que meter bala Eu tô com muita munição Vai dar pra estourar geral Queria ter um gelo, né Cara Tô contra três Meu amigo Vamos descobrir que é desses três Três safadinhos Será que eles estão dentro Dentro Da casa Estão não Vamos procurar eles Tomara que eu não dê de frente Claro, senão eu vou chorar Vou pular nesse muro aqui, velho Não dá Eu vou pular Meu Eu quero pular nesse muro Cara, vou conseguir Vou conseguir Não vou Desisto Desisto não Não desisto Sou brasileiro Vamos lá Foi quase Aí subi, subi Ah, eu caí Mas foder Você deixou saudade Enxuguei suas lágrimas Eu sou o pombo, vigia Fica parado Igual um bote Aqui, já que eu tomo um tiro Hum, fechou aqui, velho Meu amigo Vai dar um B.O. Vou pra trás dessa murida Aqui, ó Que aqui é save Aí aqui eu tenho Os caras vão ter que me matar de lança Porque senão me tubala Eu não vou ficar dentro de casa Porque eu não tenho granada Não tem nada pra me proteger, velho O cara vai vir aqui da minha direita, ó Ó, tá tocando a sirene Eita, tão se matando Tão se matando Vou abrir aqui, ó Pra ver se eu vejo alguém subindo Como é que não tem ninguém aqui do meu lado? Por favor, não Por favor, não Por favor, não Cadê os caras? Cadê? Meu Deus Meu amigo Os caras ficam tudo campeirando, velho Eu não gosto de ficar esperando, velho Eu não tenho paciência, não Já queria estrear esse Miguel com boia Opa, opa, opa Cadê? Cadê meu amiguinho? Você vai ter que sair daí, brother Vai ter que sair daí Vai ter que sair daí Ah, ele pegou uma posição melhor do que a minha Boia!